E aí pessoal, nesse vídeo como você viu no título e na capa, eu vou ensinar passo a passo como criar uma conta no Telegram, principalmente com esse problema que está tendo aí de fora de ar, o Facebook está fora de ar e consequentemente os aplicativos que também são donos do Facebook, o Instagram e também principalmente o WhatsApp. Beleza? E aí pessoal, sou o GCR e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, caso você não esteja inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para sempre receber vídeos tops que eu postar aqui, tecnologia, dicas, tutoriais, nesse sentido e também não esqueça de deixar o seu like maroto no vídeo. Eu estou instalando aqui o Instagram, esperar terminar aqui, para a gente criar a conta aqui passo a passo. Vamos lá, vamos abrir aqui, eu instalei, você faz o mesmo aí no seu celular, beleza? Inclusive para você que não sabe o que aconteceu a respeito aí desse problema do Facebook, Instagram e também do WhatsApp estar fora do ar, vou deixar o vídeo no final desse aqui para você acessar, beleza? Então termina aí de instalar o seu Telegram, clique em começar, se quiser colocar português você pode colocar depois, mas vamos lá. Vou pedir aqui o país, vamos colocar o código do país, que no caso o Brasil é 55, só a gente localizar aqui na letra B, Brasil, beleza? Agora você vai colocar o telefone com o DDD, DDD é o código do estado, por exemplo, São Paulo é 11, Rio é 21 ou 22, interior, mas aí você verifica aí certinho. Então vamos colocar aqui o número, 22, número adicionado com sucesso, agora vai enviar um SMS com código de ativação do número, para saber se realmente o chip é válido, se o número é seu, então esse é o código aqui, código de 5 dígitos, vamos adicionar aqui, 35013, beleza? Então você adiciona aí, 35013, foi o código que foi enviado aqui para mim, e agora você vai colocar o seu nome aí, pode ser aqui ó, primeiro nome e o sobrenome, lembrando que o sobrenome é opcional, ok? Vou colocar aqui o nome do meu pai, que eu estou fazendo para ele, Anderson, e o sobrenome Peçanha, o sobrenome é opcional, ok? Agora você vai clicar nessa setinha aqui, se quiser adicionar uma foto, é só clicar aqui, tirar uma foto agora, ou acessar fotos da galeria. Escolhi uma foto aqui da galeria, ver se ele tem aqui, beleza, nome e sobrenome adicionado, foto, agora você clica aqui nessa setinha, boas-vindas ao Telegram. Então basicamente você está dentro, depois de fazer esse processo aí, vai aparecer aqui seus contatos do Telegram, são algumas pessoas que você tem principalmente no WhatsApp e Facebook, que tem, já tem o Telegram instalado, tem aqui as informações de grupo, contatos, chamadas, pessoas próximas, que é a localização, mensagens salvas, configurações, e também você pode convidar amigos para fazer parte aí do Telegram, para você poder conversar, porque não tem como conversar do WhatsApp para o Telegram e sim aplicativos iguais. Telegram para Telegram, Facebook para Facebook. Basicamente a mesma coisa, tá, do WhatsApp. Você clica aqui no contato, você pode pesquisar aqui, pesquisa aqui, e manda mensagem semelhantemente ao WhatsApp. Pode fazer a ligação, tem aqui as informações do contato, videochamada, busca por algum item na conversa, limpar o histórico. E aqui você pode alterar o plano de fundo, a cor de fundo aqui de cada contato, silenciar as notificações das pessoas que te mandam mensagem, seja por grupo, grupos ou contato individual. e aqui você pode apagar totalmente o chat. Mandar mensagem, basicamente, manda a mesma coisa, aqui são os emojis, grifes e figurinhas. Aqui você pode mandar imagem, imagens da sua galeria, arquivos, localização, contato, também arquivos de música. E aqui você pode gravar o áudio, mandar mensagem por áudio, e aqui digitar. Então basicamente é isso, é um aplicativo aí secundário, vamos dizer assim, ou alternativo para você que não está conseguindo acessar, mandar mensagem pelo WhatsApp, ou está tendo algum problema. É legal ter os dois, porque caso um dê problema, o Telegram dê algum problema, você acessa pelo WhatsApp, e vice-versa. Ok? Então basicamente é isso, esse foi o vídeo, ensinando passo a passo como baixar, instalar e também criar uma conta no Telegram. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, para eu responder para você, tirar sua dúvida. E também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e também deixar aquele like maroto. Me siga, minhas redes sociais estão aqui abaixo, na descrição, e fixado no primeiro comentário, com o grupo do Telegram, inclusive, para você participar, depois de você criar a conta. Clique no link abaixo, e faça parte do grupo, para caso o YouTube não te notifique, dos meus vídeos aqui do canal, eu pego lá do canal, e compartilho aqui, ou melhor, no grupo, e você não perde absolutamente nada. Então é isso, Deus abençoe, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho